A gente falou da previsão do tempo aí, onde mostrou essa situação das chuvas que caem na nossa região e a Defesa Civil ficou em alerta durante todo o final de semana porque as chuvas que caíram no sábado e as fortes chuvas que caíram todo domingo deixou aí a situação bastante preocupante. Muita gente foi para o Rio Tijucas para avaliar a situação desde Major de Gersinho, lá perto de Angelina já haviam medições para saber se a situação ia estar favorável ou não. Graças a Deus o nível do Rio não subiu tanto assim, mesmo diante das fortes chuvas. Ontem, por volta das 14 horas, no bairro Galera, chegou a haver uma queda de árvore que deixou os moradores sem energia devido aos rompimentos dos fios. Aí vocês estão vendo nas imagens, foi realizada a retirada da árvore que estava na estrada e a Celeste também foi solicitada. O coordenador da Defesa Civil de Florianópolis, que é o Ricardo Ângelo Volpato, relatou que os volumes chegaram a ser significativos e que essas chuvas podem persistir até quarta-feira. Mas quem estiver aí sofrendo por alguma situação provocada pela chuva deve entrar em contato pelo telefone dos bombeiros, o 193. Então, vamos lá, vamos lá.